A paz de Deus, estamos na casa de nosso irmão Taufi, que está passando um sofrimento de enfermidade que não tem nome dela em português. Este é um dos buzões que Deus preparou também para trazer para ele, é alugada. Este é o aparelho para tirar o catarro, este para oxigênio, este para reforçar o oxigênio. Esses aparelhos eles já tem, só que como aqui a energia elétrica está em falta aqui, então Deus preparou pelos frutos que Deus preparou, de comprar, mostra pai aqui, essas duas baterias aqui, cada ampere que lotaria, 200 ampere cada bateria aqui, para manter os aparelhos funcionando porque não tem energia elétrica, não tem carregador de luz também. Então Deus preparou pelos frutos trazer isso para eles, mais alguns remédios e principalmente pedimos as vossas orações para nosso irmão aqui, para que Deus libertar ele. Então Deus que abençoe a todos, a paz de Deus.